Então assim, às vezes o cliente de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, ele tá junto num aquário, num modelo pasteurizado ali de atendimento e sufocado, porque assim você não consegue, de outros que não estão sempre a ver. Então quando você importa esse modelo, que já é mais presente em multifamily office, em private, você mostra essa filosofia pra esse cara, quando você vende a filosofia em si, é aí que ele vê valor. Então eu acho, enquanto a gente não consegue transformar isso, a gente tende a ir pro lugar comum, a fazer como os vários assessores, vários escritórios, tira dali porque rende menos e aqui vai render mais. Isso é uma falácia. É o que eu costumo falar, a gente não vende taxa. Hoje, se eu quiser trazer um cliente por uma carteira sugerida, eu posso montar a carteira e pintar a carteira de dourado, de ouro. Eu vou fazer um comparativo lindo. A gente falou isso em outro episódio. Mas não é isso. Assim, às vezes a mesma carteira que eu tô montando, o vizinho também tem essa mesma carteira pra oferecer, tem os mesmos produtos pra oferecer. Eu acho que o que faz a diferença ali é o cuidado e a preocupação que você tem com o cliente, né? Com os objetivos dele. Com os objetivos dele, enfim. Porque hoje, você receber uma transferência e distribuir esse dinheiro, isso é fácil. Isso é a parte mais fácil desse trabalho. Isso é a parte mais fácil, né? Agora, você tentar em conjunto entender os objetivos do cliente e montar um plano de ação que esteja de acordo com o propósito dele, né? Pensando também em outras linhas. A linha de sucessão, por exemplo, que é super importante, dependendo ali da faixa etária do cliente. Isso dá mais trabalho, né? Isso requer mais tempo, isso requer muitas conversas, isso requer envolver muitos especialistas e trazer algumas soluções pro cliente, né? Então, isso é um exemplo, né? O que eu quero dizer é que hoje em dia, essa parte de investimento, o mercado foi ficando muito robusto ao longo dos anos, né? Então, há um tempo atrás, só tinha uma corretora. Hoje, a gente tem um monte de corretora que distribui diversos produtos, né? São os mesmos, né? E são os mesmos. O produto é commodity. E são os mesmos, entendeu? E acho que não é isso. Isso, ele acaba vindo de uma forma secundária, né? É claro, quanto que eu preciso que a minha carteira renda pra que eu tenha qualidade de vida lá na minha aposentadoria, né? Pra que o meu dinheiro não acabe. Eu acho que tá muito mais nessa linha, né? De quanto que a gente pode gerar de renda através da carteira do cliente e até onde ele pode ir também, né? Porque... É um meio, né, Tati? Não é o fim em si mesmo, né? Exatamente. Um meio pra chegar em algum lugar, né? É um meio pra chegar em algum lugar.